Essa família que vai morar no céu juntamente comigo, né? A esperança é do cliente, amém? Eu ia cantar um ano de fogo cori, mas eu mudei. Vamos louvar com a faixa número 12, amém? Glorias a Deus, no escuro do meu quarto. No escuro do meu quarto eu compus essa canção em um dia muito triste, mas a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite. Que alegria venha amanhecer. Aleluia, pode soltar. Glórias a Deus. Aleluia. Às vezes eu me sinto tão sem rumo Solidão dentro do peito E o choro vem O medo invade a minha alma Os meus sonhos se perderam E o som não vem Então eu me recordo da promessa Que o diabo é o seu caminho No escuro do meu quarto Eu vou eu Eu vou eu Eu vou eu Quando dou pros meus joelhos Eu sou a tua voz a me dizer Vai, frente, vai Eu sou contigo Eu vou seguir em crente Eu vou deixar na cruz Tudo que passou Eu vou seguir em crente Eu vou seguir a luz Jesus anda comigo Eu não temerei Por toda a minha vida É o que eu farei Esse é o meu chamado Eu vou me levantar No meio do vale Ou na curia do mar Em meio ao deserto Aonde eu passar O seu nome santo Eu irei louvar No escuro do meu quarto Posso até cheirar Mas de manhã A alegria A alegria Aleluia Vem me levantar Vem me ajudar Vem me socorrer Vem me abraçar Me escalar Vem me levantar Levanta Deus Vem me ajudar Vem me socorrer Vem me abraçar Me restaurar Aleluia 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 Você é o meu abraço de Deus Nessa noite Aleluia Aleluia Encontra o meu coração Ninguém anda lá Meu Deus Vai enxergar isso Aleluia Aleluia Vai visitar o meu coração Meu Pai Aleluia Então eu me recordo Toda promessa Que um dia Deus fez pra mim O escuro do meu quarto Eu, eu, eu Planto o pé pros meus joelhos Ouço a tua voz A me dizer Se ouve Vai, frente, vai Eu sou contigo Eu vou seguir em frente Eu vou fechar a cruz Tudo que passou Eu vou seguir a luz Jesus anda comigo Eu não temerei Toda minha vida Eu não farei Esse é o meu chão Eu vou me levantar No meio do vale Eu na fúria do mar Eu venho ao deserto Onde eu passar O seu nome santo Eu irei louvar No escuro No escuro do seu quarto Só pode até chorar Aleluia Mas de manhã A alegria brilhar Recebe o aplauso de Deus Aleluia Vem me levantar Vem me ajudar Vem, papai Eu vou levantando aqui A sua mão Eu vou levantar O teu pedido Eu tenho falado Papai Eu preciso Eu vou levantar Será que eu não tenho visto Meu Deus Eu vou levantar O meu Deus Deus fala comigo Nesta noite Eu preciso De uma resposta Senhor Fala comigo A minha mulher Eu vou levantar O meu Deus Me levantar Aleluia Aleluia Mano que cada vez Aplode Seja o meu Deus Senhor Aleluia Eu vou levantar O meu Deus